é tudo manteiga tudo manteiga tudo 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 é tudo manteiga não é agora já posso já posso é tudo manteiga tudo isso foi uma cavala foi uma cavala tudo manteiga é manteiga como é que você me explica eu estava em casa olhava pessoal demais e estava a fazer maio curdo e de repente fui a partir com a minha mercadoria é tudo mentira o crime quis ter maio droga é importante isso então sei eu tinha um cunhado meu que estava na droga e nem conhecia a parte de ele não sei é só passar para o menino porque eu não sei que quando me vejo que droga dá-me uns gases uns calores que é de dentro para fora está a perceber? droga isso foi uma cavala contra mim estou imacente foi uma cavala contra mim estou imacente estou imacente estou imacente estou imacente não tem droga nunca estou imacente tem aí não 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 estou imacente cuidado e ainda está a gravar tá? porque isso é um apelo muito importante para todos aqueles que gostam muito de mim é um apelo muito importante é um apelo muito importante para minha irmã para meu pai minha mãe minha avó e pronto para toda a família estou imacente estou imacente Eu vou sair aqui e vou pedir uma meditação ao Estado. Com uma meditação ao Estado. É sempre algo que é 727. Quinta mil contos. Quinta mil contos. Só para sair. Não contos. Estou inocente.